Olá meus amores, poda trazendo aqui mais um poda pitaco para vocês, dessa vez eu queria mostrar mais uma vez né, uma das inúmeras vezes, quem sabe já viram, tem um vídeo aí falando sobre isso né, a galera acha que só existe hack, bot, essas coisas, parada errada no PC né, e desconhece o que acontece, a sujeira que acontece nos consoles, então a semana passada a gente teve aí uma matéria né, sobre, no Hype Beast saiu, uma matéria sobre a polícia ucraniana né, prendeu uma fazenda de criptomineração de Playstation 4 só que ela era ilegal né, quer dizer, eles estavam roubando energia para fazer, para farmar criptomoedas, só que a galera achou estranha, porque mesmo para farmar criptomoedas você tem que ter um equipamento bom né, placa de vídeo boa, potente né, e essas carroças são bem fracas para isso, então tinha alguma coisa, tinha um caroço nesse angu né, e agora eles se retrataram, fizeram a matéria correta né, na verdade, essa fazenda de ucraniana aí com o PS4 estava fazendo grind de contas de FIFA Ultimate Team né, então eles explicam aqui, na semana passada as autoridades ucranianas prenderam né, uma fazenda de PS4 ilegal, massiva, onde eles acreditavam que era uma operação de crypto mining, mas na verdade era um grind para FIFA Ultimate Team, tanto de moeda quanto de cartas né, segundo o jornal de negócios Telo, ucraniano né, esse jornal ucraniano né, que fez a investigação, os 3.800 PS4 descobertos não estavam sendo usados para minerar criptomoedas né, isso faz sentido porque tanto o hardware quanto os, 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 as APUs né, não são ideais para isso, e mostrou nas muitas fotos que você pode ver discos de jogos saindo dos consoles, então o serviço de segurança da Ucrânia recusou seu comentário sobre essa matéria né, e mantém a investigação como segredo, para aqueles que não estão familiares né, o Ultimate Team é um modo do FIFA que permite que você crie os seus times com vários cards de jogadores, cards virtuais né, para você pegar jogadores melhores você tem que jogar e ganhar mais partidas dando moeda para você comprar mais packs e você também pode comprar com moeda real né, esses packs ou seja, micro transações né, essa moeda pode ser vendido de volta né, por dinheiro de verdade nos mercados negros, ou seja, para você ter uma ideia de quão grande esse mercado é, transações oficiais né, do FIFA Ultimate Team, trouxeram 1.6 bilhões de dólares para a EA só no ano passado, ou seja, então olha aqui ó, quando você vem com esse papinho aqui no PC é hack, terra de hack, terra de crack, eu vou pegar essa foto aqui amiguinho, vou esfregar na sua cara viu, viu amiguinho do Flame que vem com esse papinho, olha aqui ó, olha o quanto, e além de estar ligado aqui né, os Playstation 4, tá tudo ligado na internet aqui funcionando, logado né, farmando, estão roubando a energia elétrica lá né, que ou seja, é um negócio né, das Arábias, imagina quanto que os caras ganhavam né, para ter 3.800 PS4 ligados aí, para farmar as moedinhas do FIFA Ultimate Team, e também em relação né, no ESO, hoje teve uma postagem aqui no Reddit oficial do Elder Scrolls Online, sobre um cara que tá jogando no Playstation 5 Norte América né, ou seja, você vê até aqui os ícones dele né, na página ele mostra aqui um Sork, vários Sorks na verdade, a gente pode contar que tem 1, 2, 3, 4, 5, olha os pets, 1, 2, 3, 4, 5, seguindo e andando e fazendo a mesma movimentação né, essa foto aqui dá para ver melhor né, olha só os personagens né, tudo feito com aqueles nomes aleatórios né, e eles andando e farmando, matando os bichinhos para ver se pega item né, farmando, farm de bot no ESO, só que nos consoles, e aí aqui tem os comentários né, são bots, não sabia que tinha bot no console, provavelmente são mais prevalentes no console do que no PC, para ser honesto, no console você compra o jogo uma vez e pode criar quantas contas você quiser, usando o jogo né, então os banimentos não são problema, só começa um novo, no PC já não acontece isso, porque se você é banido, você perde a conta, você tem que comprar outra conta, no console você comprou uma, já era, a forma como o bot é feito, é feito através de um add-on externo, que é muito legal, ele deixa você remapear os controles de Xbox para o Playstation, ou o que quer que você queira né, você pode achar um monte deles, procurando por Xbox Macro, vamos fazer essa pesquisa, só a título de né, vamos testar, Xbox Macro, vamos ver, o que que aparece, Xbox Macro, Rewasd, Amazon Titan One Device, ó, Programo Scripts, vamos ver isso aqui ó, agora, ora, 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 veja só você, aí os caras vem com argumento assim, ah, mas isso é muito caro no Brasil, mas, né, você não é pego, qual o problema né, ó lá, Titan One, é tipo o Cronos Max, ó lá, você consegue usar no PS4, Xbox, Playstation 3, 360, Switch, lá no PC também ó, Bluetooth e tal, beleza, beleza, aí, a gente chega no, ah, glorioso, já conhecido aí, do canal, quem não viu o vídeo, recomendo, dá uma olhada, o Cronos Zen, ó, Cronos Zen, a nova, né, nova modalidade aí, de, ah, cheat hack, que dá para usar, você baixa mod script, né, aí você pode procurar aqui ó, script library, vamos ver ó, vamos ver o que que tem no script library aqui ó, Elder Scrolls Online, vamos ver, o que que tem para o EZO, Elder Scrolls Online ó, gpc script, Elder Scrolls Online, phishing crafting all in one, Elder Scrolls Online ó, game pack, auto upgrade, lockpick helper, animation cancelling toggle, para o PS4, olha só, puxa vida, né, nossa, olha só, tem cheio de coisinha aqui para você baixar aí usando, mano, mas quem diria, não é mesmo? Puxa vida, então fica aí né, para você que vem com essa narrativa, aí o cara, a lógica dos caras é essa aqui ó, que se você for no mercado livre, para você procurar né, o Cronos Max ó, aí o cara fala assim, ah, mas, poxa vida, mano, olha aqui ó, 1.550 reais, quem é que vai comprar esse adaptador aqui, olha que caro, 1.500 ó, 1.500 reais, meu amigo, os caras pagam 4.500 reais numa carroça, 5.000 reais numa carroça, você acha que eles vão pagar 1.500 reais num bagulho que é hardware e nunca vão ser pegos? Porque quando, quando, é, é pego, bane, o cara cria outra conta, não dá nada, não perde o jogo, não perde nada, e aí, como é que faz né? Como é que vocês me explicam isso hein? Ora, 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 como vocês me explicam isso? Então é isso galera, Esse aqui é pra mais uma par né, nessa narrativa aí, de que só o PC tem hack sheet, pelo menos o PC tem o anti-sheet funcional né, quando o cara é pego, ele é banido, perde a conta, quando o cara é pego, o cara fica com vac ban no Steam, por exemplo, não pode jogar nenhum jogo que tem valve anti-sheet, e no console né, o que que acontece? Acontece nada, nada acontece feijoada, é isso aí. Como sempre, se você curtiu aquele joinha, ajuda bastante, se você não curtiu, não tem problema, deixa o dislike, coloca aí nos comentários, ora, ora, quem diria, não é mesmo, que teríamos esse, olha esse Kronos Max aqui ó, 680 reais, frete grátis ó, ora, 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 puxa vida, deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês sobre isso, sobre esse uso né, desses apetrechos aqui no console, se você realmente acredita que no console não tem cheat, não tem hack, não tem bolt, não tem nada, deixa aí nos comentários, mas gostaria muito de saber a opinião de vocês, valeu, falou, até o próximo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.